Neste momento, mais um barco da polícia ambiental acaba de chegar, trazendo uma senhora sobre uma cadeira de rodas, olha a solidariedade. Nos fundos da casa do Sr. Benedito a gente vê posto de gasolina completamente destruído, veio tudo abaixo. Na frente da casa do Sr. Benedito, outras residências destruídas, telhados arrancados pela força da água. Parece que a gente está no quintal da casa de tanta lama que tem cobrindo o piso da varanda. O Sr. Benedito força a porta, conseguiu abrir. Meu Deus, meu Deus, o Nivaldo Lima entra junto com o Sr. Benedito, a água que subiu dois metros na casa dele. Na casa dele, não é do nível da água do rio não, dois metros dentro de casa. Tudo movimentado, que situação. O fogão perdido. O que é aí? Uma cama? Cama, é. A cama ficou travada na porta do quarto? Olha, a cama travada na porta do quarto. Quem que dormia? Quem dormia aqui? É minha tia. Quem? É minha tia que dormia. Quantos anos a tia do Sr. Tenho 85. 85 anos a senhora que dormia aqui? Isso. Aqui é meu irmão. Nossa, por amor. Parece uma casa abandonada. Não tem jeito. É. A imagem que tem de uma casa abandonada. Também, a casa não é abandonada, né? Porque o que sobrou, o que rostou, não sobrou nada. O bairro da casa. Só lixo. Só lixo. E a equipe de rafting daqui de São Luís do Paraitinga, comandada pelo João, vai nos tirar da casa, nesse momento, eu e o Nivaldo Lima, e vamos acompanhar uma missão dessa equipe, em meio a esse alagamento de São Luís do Paraitinga. Esse lugar que a gente está passando agora, que é um campo? Campo. Campo de futebol. Ah, um campo de futebol de um camping. Um país de um camping. Isso. Que faz camping aqui no período de... Tem trave aqui, tudo isso. Ah, então nós estamos sobre a trave do campo? Exato. O nível da água está acima da trave do campo de futebol aqui. A torre que desabou fazia parte do principal cartão postal de São Luís do Paraitinga, a igreja matriz do século XIX. Isto é o que sobrou da matriz, um monte de entulho. Nós estamos no centro histórico da cidade, que neste momento se transformou na área de risco. É um ponto vermelho. Nenhuma pessoa está autorizada a entrar no meio deste local. Até as casas estão desabando quando a água começa a baixar. Os carros amontoados, trazidos pela correnteza, muitos carros de turistas que passavam o final de ano aqui em São Luís do Paraitinga. Cem anos atrás, uma enchente chegou até a praça, atingindo o primeiro degrau da igreja. Mas como esta situação que a gente vê em São Luís do Paraitinga, jamais foi vista. Então, vamos lá.